Érico, professor, você acredita que o petróleo possa cair muito mais ainda? Tem alguma empresa petroleira que você tem interesse se chegar a um preço convidativo? Muito obrigado novamente. Então, duas perguntas aí que eu acho... A segunda, especialmente, eu acho bem interessante. A primeira, petróleo, preço de qualquer coisa, certo? Eu falo constantemente, quando eu falo preço de ação e tal, só com bola de cristal para adivinhar, oscilação, a mesma coisa vale para qualquer preço. Vale para juros, vale para câmbio, vale para preço de commodity, no caso do petróleo. Inclusive, eu falo várias vezes para operações especialmente vinculadas ao agro, com volatilidades, especialmente nesse momento agora, que assim, eu não quero operações vinculadas ao agro. Por quê? Porque o fator exógeno, um deles sendo o preço das commodities, afeta negativamente das commodities vinculadas à operação em questão, incomoda na questão de previsibilidade, porque você não consegue prever. Então, assim, a mesma coisa que eu falo para ação, vale para prever juros, vale para prever câmbio, vale para prever soja e vale para prever petróleo. Então, a ideia de querer prever oscilação de preço é completamente inviável. Então, não tem como dizer se vai cair mais ou não. Ah, Cassiano, mas antes você falou que o petróleo não ia ficar naquele preço mais alto. Mas aí não era prever o preço do petróleo, você entende? Aí era ver que, claramente, aquilo ali estava vinculado a uma situação geopolítica, que daí sim eu consigo ter uma noção de para onde vai e aquela situação geopolítica somada ao arrefecimento, crescimento global, eu não consigo dizer para onde vai o preço, eu não consigo dizer quando o preço vai cair, eu não consigo dizer qual é a velocidade ou a extensão da queda do preço. Mas eu consigo dizer, avaliando o cenário geopolítico e de arrefecimento econômico, que é o que eu vejo no futuro, pressões negativas no preço que devem tentar empurrar para baixo. Se o mercado vai deixar ou não, se o mercado vai continuar enganando ou não, aí é outros 500 e por quanto tempo vai acontecer. Então, assim, quando eu falei a questão aí, que eu estava inclusive postando hoje, a questão ali do Thundercat, do Visão Além do Alcance, a análise ali não é de que o preço vai cair, a análise ali é de que as pressões que tinham elevado o preço e as pressões que fizeram o oba-oba no petróleo não eram pressões que eu via se mantendo no longo prazo. Se o mercado vai continuar a condicionância cognitiva ou não, aí é outros 500. Mas as pressões todas apontavam para arrefecimento do que o mercado, que fazia o mercado acreditar que o preço do petróleo deveria estar mais alto. E aí a gente viu, por consequência, o preço recuando. Mas eu não estava falando especificamente de, ah, vai recuar o preço. Certo? É por isso que eu não consigo te dizer, ah, tem mais para cair ou tem menos para cair. Essa mensuração vai depender muito de como o mercado, a gente vê aí há bastante tempo, vale, na minha visão, sobrevalorizada versus o minério de ferro. Por mais que não faça sentido por muito tempo, você vê que consegue se estender por muito tempo esse mesmo cenário onde ela está sobreprecificada versus a evolução do minério de ferro, certo? Então, assim, não tem como dizer se vai cair mais o petróleo ou vai cair menos. Eu sei que estamos ali em níveis que, historicamente, o petróleo está, historicamente, o que eu quero dizer, a história é recente, o petróleo está em níveis bem mais baixos, o que claramente reduz, arrefece violentamente a pressão do petróleo na inflação brasileira, o que volta a reforçar. É mais um pontinho naquela direção de redução inflacionária aqui no Brasil contratada. Para o efeito para petroleiras, a questão não é nem tanto o preço ter mais a cair ou não, a questão é que o preço caindo e o cenário de arrefecimento econômico empurrando para baixo e o cenário de geopolítica não estourando como esperado, certo? De não ter guerra, um atracado no pescoço do outro, isso daí mostra cada vez mais uma dinâmica de arrefecimento do preço do petróleo ou de manutenção nesses níveis. E você, eu pelo menos, não vejo, tenho que reavaliar as operações, mas eu vejo muita boa vontade com operações de petróleo, especialmente porque são fortes geradores de caixa, porque basicamente extração e venda do produto, certo? Então são fortes geradores de caixa, porque existe um ovo a ovo muito grande com a questão toda de pagamento de dividendo. E aquilo ali passa a impressão de, não, é uma ótima empresa porque paga bastante dividendos. O comparativo ali tem que ser feito com o que eu estou comprando versus o que está entregando e não só o que está distribuindo, certo? Volto a reforçar, tem um vídeo no canal falando dividendo por si só não gera valor, distribuir dividendo não gera valor, gera valor o processo pelo qual você chega a ter lucro, rendimento, fluxo de caixa para poder fazer aquilo. Mas a distribuição em si especificamente não gera valor. Então o que você tem são várias operações de petróleo com uma boa vontade muito grande, porque distribui valor, o que volta a reforçar, aquele vídeo explica bem, que não é o ponto que deveria estar sendo visto, mas distribui caixa, certo? E aí você tem uma boa vontade muito grande com aquilo ali, botando as operações em preços bem acima do que eu vejo como convidativo. Então não vejo qualquer operação de petróleo como convidativa. A gente deve analisar a Brava nesse trimestre, que é a fusão da 3R Petroleum com a Enalta. Isso daí muito mais por uma curiosidade e é possível que nesse embalo eu acabe avaliando outras operações juntos para ter ali uma ideia de como é que está o setor. A gente tem analisado a Petrobras algumas vezes e como vocês veem na análise da Petrobras ali, especialmente por fatores de ser usado como braço de política pública pelo governo, zero de interesse. Mas eu vou dar uma olhada, não me sinto confortável ali para falar de o quão descasado está a não precificação, mas operações extratoras, seja mineração, seja extração de petróleo, ou seja, elas tendem a ter uma boa vontade muito grande no mercado porque é uma geração de caixa muito forte e acaba tendo forte distribuição. Não vejo como isso sendo um gatilho válido para a compra das operações. Então até o momento a gente precisa reavaliar operações. Faz muito tempo que eu não vejo outras operações que não Petrobras que estejam vinculadas a petróleo. Então até o momento não teria como falar. Não vejo, vou avaliar sempre como eu sempre faço, certo? Com o coração limpo ali. Eu vou olhar para as operações, pelo coração não vou ficar com preconceito com relação às operações. Mas pela dinâmica que eu vejo, me parece que não são operações que vão chamar a atenção tão cedo, especialmente com o curso de oportunidade, com várias outras operações que estão dando espaço gigantescamente maior com a discrepância que vai lá. Por exemplo, quando eu tenho azul hoje subindo 13%, 15%, sei lá quanto foi, mas uma cacetada por acima, 13% alguma coisa, acho. Quando eu tenho azul subindo aquilo ali, é por quê? É porque eu tenho, ao contrário do que a gente vê com, por exemplo, o Vale, que eu avaliei e que também lida com commodities, só para dar um exemplo que eu posso falar, ao contrário do que eu vejo com o Vale, onde eu tenho uma boa vontade muito grande com a operação e o preço fica sobre taxado, fica super faturado ali verso o que ela entrega, com o azul eu tinha justamente o preço mostrando apocalipse da operação, certo? E a operação com uma dinâmica que eu comentei aqui no canal e que está sendo comprovada, claramente 200 vezes melhor. Essa discrepância é o que eu quero. E eu não acho que eu vou ver isso nas petroleiras. Porém, entretanto, todavia, eu posso estar enganado e é por isso que eu vou fazer a análise, pelo menos, da Brava esse trimestre para poder justamente ter algum nível de avaliação mais próximo ali de como é que está a questão de boa vontade ou não. Então, imagino que talvez eu esteja correto com relação a isso, correto não, mas imagino que essa impressão que eu tenho venha possivelmente a se confirmar porque a gente vê algo muito próximo com operações de minério e com operações de siderurgia, certo? Claramente, não estão no momento melhor e ainda assim, mercado, muita boa vontade. A gente vê isso com Petrobras também, que ainda tem o governo em cima. Então, assim, vou avaliar, mas até o momento nada. E, assim, antes de sair uma análise, antes de sair, de fato, uma olhada na operação, não tem qualquer entrada de capital em nada com relação ao petróleo. Especialmente com a dinâmica de arrefecimento, do crescimento econômico, com o arrefecimento, ou pelo menos a manutenção desse sit for set, desse eu bato aqui, você bate de lá, que nunca escale para nada muito agressivo. tá? E aí